oi pessoal boa tarde eu tô aqui agora indo lá para o orquidário flora rum lá do seu erico rum lá onde eu fiz o vídeo pra vocês lá que tinha as orquídeas sapatinho aí eu tô indo lá para a reunião dos orquidófilos lá que acontece é todo o primeiro sábado de cada mês que vão especialista lá falar das orquídeas fazer das suas aulas lá né e quem tem uma orquídea doente pode levar que eles vão ensinar fazer o tratamento replantar vão ter orquídeas amostra lá que você pode comprar também depois da palestra e no finalzinho ainda tem a confraternização que cada um leva um prato é um refrigerante alguma coisa faz a confraternização no final da palestra eu fiz um bolo de milho para levar aqui a modéstia parte é o bolo que eu mais que eu faço melhor e tô indo lá para conhecer então as palestras lá acontecem todo o primeiro sábado de cada mês hoje é dia 2 de setembro é o primeiro sábado e vou lá mostrar pra vocês tá se puder filmar lá eu vou mostrar aí eu vou ver lá como que é certinho e falo tudo pra vocês tá bom quando tiver chegando lá no orquidário aí eu volto pessoal a gente está aqui agora meu marido está aqui na oficina né esperando pra arrumar o pneu e eu acho que eu vou me atrasar um pouquinho lá para reunião mas nem que eu chegue no finalzinho lá para pegar alguma coisa mostrar as orquídeas eu vou gravar tá bom a gente está aqui esperando ele as meninas aqui ó dá um oi e tá aparecendo demais aí vou esperar um pouquinho tá aí daqui a pouco chegou lá já gravo para vocês mas olha aqui ó barueri toda florida gente cada lugar que você passa aqui de barueri tem uma planta tem uma flor muito lindo ó gente enquanto o marido arruma o pneu olha que lindo do outro lado da avenida aqui da oficina olha a coisa mais linda olha eu aqui oi aí eu só vou gravar um pouquinho aqui as plantas para vocês esperar ele arrumar o pneu né e ver que hora que eu vou chegar lá na reunião tomara que dê tempo né olha que coisa mais linda eu esqueci o nome dessa planta aqui a minha amiga do grupo falou para mim qualquer mas eu esqueci o nome depois eu vou lembrar eu coloco aqui no vídeo para vocês tá olha que coisa mais linda barueri é muito bonita é uma cidade assim é uma das mais floridas assim que tem aqui perto de casa que onde você passa tem uma planta tem uma árvore tem uma até orquídea tem gente olha que linda olha que coisa mais linda essa daqui eu não sei o nome depois eu vou pesquisar mas acho que a mesma da outra só muda cor olha essa buganville conhecida como primavera olha que coisa mais linda gente o meu sonho é ter uma dessa plantada se eu tenho um sítio tem uma dessa plantada bem na frente do sítio toda florida olha essa aqui é daquela outra lá atrás gente eu sei o nome mas eu não lembro não me fugiu a memória agora uma um coqueirinho né e só esperar aqui para ver que hora que eu vou conseguir sair daqui olha mas eu creio que daqui a pouco vai dar tudo certo daqui a pouco eu vou estar lá na reunião tá muito linda aqui gente barueri é uma cidade linda é para quem não conhece é barueri aqui que tem o bairro de alfaville que mora alguns famosos né e é muito linda toda florida gente e aí a minha cidade que eu moro é carapicuíba é do ladinho aqui de barueri cinco minutinhos já tá em barueri as meninas lá esperando o carro arrumado gente estamos chegando aqui já no orquidário tá e eu vou ver o que consigo filmar lá pra vocês tá bom ó aqui é a entrada do orquidário e eu vou lá agora tá vamos chegar aqui a reunião já começou provavelmente olha que lugar lindo aquele dia nem filmei aqui ó ó a gente eu vou pegar até cachorro aí eu vou pedir permissão você posso gravar lá tá gente vou entrar aqui depois eu volto as meninas lá ansiosas e aqui olha a doença provocada por batéria então junto ao bumbo junto à folha tá na folha e servem isso eu não preenchei uma atenção para vocês a gente percebe pela foto que é um tanto quanto aquosa, não é uma lesão seca. Consegue perceber isso na imagem? Não é uma lesão seca, é uma lesão aquosa. Isso faz toda a diferença. Fiquei ligada, mas não só fiquei ligada, a gente percebe que ela tem essa característica que não está seca, desidratada. E aqui, para ilustrar, a resposta é o que é o que a gente consegue fazer o teste. Outra lesão por bactéria, que é o especializar os instrumentos, isolar todas as doenças, para dar bem a mão, remover todas as tratadas. Então, tudo isso são cuidados que a gente tem para evitar o afastamento da doença. Fungos. A flor. Esse é o mofo cinzento. Mofo cinzento é simples e fácil de ter. Qualquer flor de orquídea molhou a flor, faltou ventilação, logo depois a flor está manchada. Então, o fumo não prova no ambiente. Então, não é questão, ah, é a doença. É a doença, se eu puder enxergar a doença. Nesse caso, eu enxergo como uma planta que foi molhada, tá? Irrigada, molhou a flor, chomeu, pegou a flor, não houve ventilação suficiente para secar e o fumo se desenvolveu. Está doente a planta? Está doente? Vou perder? Preciso me preocupar? Não, perdi a flor. Pum. Mas não a planta. Tá? É problema? Não. Aqui, um pouquinho, falando sobre ele, que é a partir do inverno, condições de alta unidade, baixa ventilação e por aí vai. Esse aqui é o outro grupo de fumo. A gente está vendo o quê? Manchas. Tá? Essas manchas indicam que a planta está agometida por esse grupo de fogos. Algum problema? Perdi a planta? Não. É um indicativo que eu preciso melhorar alguma coisa para trazer essa planta a uma qualidade legal. Ah, mas e essas coisas? Vou até passar para vocês verem como que é. Oi, gente. Eu já cheguei aqui na reunião. Aí eu estou falando baixinho porque eu estou filmando aqui a reunião, tá? E consegui chegar com uma hora de atraso. Olha o que eu ganhei aqui na reunião, ó. É uma encíclia. Aí depois eu vou mostrar para vocês certinho, tá? Eu não posso falar alto porque eu estou na reunião. Vou só filmar depois eu converso com vocês. Tem diferença a lesão aqui ou não? Uma lesão seca. Conseguem perceber a diferença? Uma lesão unida, como a da bactéria, e uma lesão seca, como essa do fumo. Outro grupo. Isso é muito comum em sim vídeo. Sabe não? Sim. Tá? É aquela que a folha parece de erva cidreira, que é muito comum a gente colocar. Está em promoção, Walmart, Carrefour, Rio de Janeiro, R$24,90 cada uma. Lindas. Lindas, né? Perfeito. Então, essa é uma doença muito comum. Então, se eu pegar uma folha, tá? Que foi atacada por bactéria e eu pegar essa lesão, a gente percebe claramente a consistência, a textura, a costa dela. Se você espremer, realmente ali, ele não precisa fazer força. Quando você apertar um pouquinho, você vê escorrendo um calmo, ele é crescido e tudo mais. O importante de salientar, nessa pergunta é o seguinte, se eu toquei uma folha com bactéria, a higiene das mãos tem que ser absoluta. Porque você pode levar isso para outra planta. E não é só a mão. Mão, tesoura, arame, quer dizer, qualquer material que eu tiver contato com aquela lesão, eu estou levando isso para outras plantas. Então, quando a gente tem alguma planta, o ideal que a gente tem, em primeiro lugar, isola a planta. Tá? Isola a planta, é tocado limpo na planta e mais, ou pega no fibral, ou pega no vaso, mas isolar a planta. Primeiro cuidado. Segundo, eu vou lidar com essa planta que esteja com uma doença, ou pega, tomar todo o cuidado de higiene antes, durante e depois. Principalmente o depois. Lavar as mãos, depois. Extremizar a tesoura, depois. Trocar de vaso, substrato, depois. Então, é uma série de cuidados que nós temos que realizar para evitar... O palestrante está falando sobre a importância da higiene, de quando você manuseia uma orquídea com doenças. Ele está falando que tem que lavar a mão, tem cílios e tudo. Vamos escutar. Todos estamos sujeitos. A vontade é livre, correto? A gente tem que ter alguns cuidados, tá? É não beijar, tá? A pessoa espirrar, espirrar, mão de braço, coisa do jeito. É justamente para a gente impedir a propagação da doença. Mas se pegou, também tem que cuidar um amor. Um amor, você seria exagero, Carlos? Nunca seria exagero? Olha, com sinceridade, sim. O pessoal do canal Variedades fez uma pergunta. Se precisa usar luvas para mexer com a orquídea doente, perguntou se é um exagero. Aí, Sr. Carlos está falando que sim. Você plantou a lesão, tirou a luva e jogou a luva fora. Pelo menos você não teve contato com o material. Nossa gente, estou adorando. Então, nós estamos falando em doenças vegetais e contato com a pele humana, não é tão problemático. Se eu fosse uma doença animal, aí seria diferente. Os agentes patogênicos seriam muito próximos. Então, quando a gente está falando de doenças de origem vegetal, em relação com ela, não é tão problemático assim. Problemático é que a gente passa a ter um contato com doenças animais. Aí sim. A mesa com as comidinhas, que delícia, olha. Se for um conforto legal. Tem um bolo aqui, olha. Estou de olho no bolo. Esse é um fungo muito comum nas urquídeas, é um carcinose. Geralmente ele começa atingindo, olha, as pontas das folhas. Há uma questão que eu esqueci de dizer nas outras, que me fez lembrar agora. Essa folha aqui, ela me traz sinais de desidratação. Percebem? Ela está um pouquinho enrugada, ela está em uma textura normal. Tá? Então, lembra que eu comentei, ou é excesso ou é falta? Então, aqui nós estamos falando de uma falta de umidade. Uma falta de umidade propicia que a doença aplica. Quando a gente fala, no nosso agronegues mesmo, a gente fala, mas estou com baixa imunidade. Ok? Uma planta desidratada, uma planta judiada, uma planta com cuidado, é que está o quê? Se a gente quiser comparar uma baixa imunidade. E qualquer outro agente que está no ambiente, ele pode se manifestar frente a isso. Ferrugem. A ferrugem é uma doença fúrgica, né? Causa lesão nas folhas. Ela tem um aspecto amarelado, realmente, e sempre no lado inferior da folha, nunca no lado superior. Por que no lado inferior? Por que no lado inferior e não no lado superior? Umidade. Umidade, legal, o que mais? Falta de sol. Falta de sol. O que mais? Olha, esse é o lado superior. Esse é o lado inferior. Perfeito, seu Deus. As células são mais propícias. O que eu gosto é o seguinte. A parte superior das folhas, elas têm tipo de macera que protege contra desidratação, protege contra excesso de água, protege contra N situações. O lado inferior da folha tem os estômagos. Está falando agora sobre as doenças. Ferrugem. Onde ocorrem as trocas razórias. Então, nós temos a manifestação da ferrugem. Então, é sempre a folha, você tem que ver com o que a folha vai estar. Se a folha vai estar lisa, se o lugar, ela não vai estar pensando na casa. Então, a gente tem isso, nosso conhecimento. Então, está todo o livro convidado novamente para votar, todo o primeiro sábado. Se a folha tiver. Se a folha tiver. Se a folha tiver. É uma informação até importante para vocês conhecerem. Eu comecei criticando as redes sociais, criticando a maneira que a informação serve. Eu e o Inácio fazemos parte da mesma rede social. Fazemos parte da mesma rede social de hoje. Mas uma rede que começou há sete anos atrás. E nós nos comunicamos virtualmente, por mais que vocês venham. Oi pessoal, agora está acabando a reunião aqui. Agora vai ter a confraternização com essas comidinhas. Eu não filmei toda a palestra, porque como é a primeira vez que eu venho, é aniversário de alguém aqui. Aí eu não filmei toda a palestra, porque como é a primeira vez que eu venho aqui, eu quis primeiro olhar como que é as coisas, mas filmei algumas coisas, tá bom? Essa aqui é a enciclia que eu ganhei. Bia, vira aqui a plaquinha para mim. Ó, eu ganhei essa enciclia aqui. Olha que coisa mais linda. Depois eu mostro para vocês certinho, tá? E vou filmar lá fora, que tem uma exposição de orquídeas, tem produtos. Depois eu vou filmar e mostro para vocês, tá? Fala oi Bia. Fala oi Rafa.